Uma coisa boa, pelo menos apareciam os blocos pra mim. Olha, velho, que isso, mano? Que... Ah, velho, tá muito bugado isso, Matos. Se eu pego o item, ele volta pro balde de novo, velho. Será que você é comigo só, velho? Eu gosto. Mano, que isso, que culpa, velho. Eu tô entendendo, meu irmão, é bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Tô confiante que desbugou. Olha um dos maçãzinhos. Eita! Pof, e agora bruxou. Caraca, o cara morreu aqui. Morreram aqui. Pega que de isso, mano. O bagulho tá trocando só. Tá bom, velho. Morre. Matei quem? Ah, muito bonito o ar. Que bug isso. Pof, tá muito bugado isso, velho. Por muito tempo? É a mesma coisa que eu Brasil, talvez, você conheça. Não consegue parar para ficar aí. Tá certo? Não. 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 Eu quero ficar aí. Não. Eita muito bug isso aqui velho, eu não entendo nem como Vem, vai evitar desuso, não tem nem como jogar agora Eita muito bug? Porta do cara, morreu O cara tá bem, opa, chega O cara tá bem, o cara tá bem, o cara tá bem Ai morreu os dois velho, caraca Caraca velho, que miado Agora de novo no vermelho, ah não, vamo lá, acho que não vai dar pra tu entrar não Tenta entrar no vermelho Aê, cheio Tô aqui atrás Opa Eu acho que não consegui se sem o baú em cima Sempre burro Ai sim, os baú não aparecem Tchau Tchau